Oi amiga, tô ligando pra te convidar pra comemorar o meu aniversário hoje à noite lá em casa. Chamei você e mais duas amigas minhas. Graças a Deus, amiga, graças a Deus sobrou um dinheirinho. Graças a Deus nesse novo emprego sobrou um dinheirinho. Eu vou comprar um vinhozinho pra gente tomar coisa muito simples, entendeu? Mas não vai passar em branco, né amiga? Porque faz tanto tempo que eu não fiz um aniversário. É mulher, tudo que a gente ganha só dá pra fazer as compras de casa, pagar aluguel, água, luz, não sobra nada. Mas dessa vez sobrou cem reais. Vou comprar dois vinhos e a gente vai tomar lá em casa. É, uma azeitonazinha, uma coisa muito simples. Mas pra não passar em branco, tô tão feliz, pra mim que vai ser uma festa. Nossa senhor, como é difícil um filho precisar de algo e o pai não ter pra dar. Que situação é essa que eu nunca imaginei que ia chegar, meu Deus? Estou desempregado, não tenho dinheiro pra comprar um leite pro meu filho pequeno. Meu filho tá em casa, morrendo de fome. Meu Deus. Me mostra um caminho, me mostra alguém, senhor. Uma forma. Pra que eu consiga comprar pelo menos um leite pro meu filho, senhor. Tá bom, amiga. Combinado. Até mais tarde então. Tchau. Ué? O que aquele rapaz tá fazendo ali? Meu Deus. Nem o leite do meu filho. Nem o leite. Nem o leite do meu filho, moça. Eu tenho dinheiro pra comprar. Tem uma criança de três anos em casa, chorando com fome. É muito triste. É. Fome deve ser muito triste mesmo. Graças a Deus eu nunca passei fome, nem meu filho. Eu também nunca tinha passado por uma situação dessa, moça. Mas, infelizmente, é a vida, não é? Eu devo tá pagando por alguma coisa que eu cometi, não sei. É, mas o seu filho não tem culpa de nada, né? É muito triste. É triste. É a coisa que mais dói no coração de um pai, de uma mãe. O filho precisar. Sentir fome e você não ter o suficiente pra o seu filho comer. Sem contar roupa, calçados, né? É triste, moça. Mas essa é a realidade do nosso país. Pega esses cem reais. Aceita, por favor. É tudo que eu tenho. Moça, não vai te fazer falta. Não vai, não. Você tem certeza? Absoluta. Passa no mercado e leva o leite do teu filho. Acho que dá pra comprar uma bolacha também. Moça, dá pra comprar leite pro meu filho. Dá pra comprar mantimentos pro meu filho. Com certeza, moça. Muito obrigado. Você é um anjo do Senhor. Não, imagina. Foi Deus que te enviou, que te colocou no meu caminho, moça. Que é isso, imagina. Que Deus te abençoe sempre. Esse dinheiro aí eu tava guardando pra fazer o meu aniversário, comemorar meu aniversário com minhas amigas. Mas aniversário, moço, todo ano tem. Eu não faço agora, mas espero o próximo. No próximo eu comemoro. Pode levar esse dinheiro e comprar o leite do teu filho, tá bom? Deus te abençoe. E nunca desista, moço. Nunca desista. Continue à procura de um trabalho que você vai encontrar. Vou sim, em nome de Jesus. Obrigado. Você é um anjo. É, minha gente. Sempre tem alguém que tá mais precisado do que nós. Se cada um fizesse um pouquinho, desse um pouquinho do que tem pra ajudar, existiria menos fome no mundo. Gente, vamos colaborar. Vamos ajudar o próximo. Vamos fazer algo por quem está necessitado. Com certeza, você não vai perder nada por isso. Muito pelo contrário. Porque Deus abençoa as pessoas que ajudam. Se vocês aí acharem que eu estou certa, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo, por favor.